Tá, eu vou te encher o papo de Tomás, de Tomás, de Conhaque. Cê, cê tá podre. Vai tomar banho, velho. Faz um ano que a gente não toma banho. Vá ser porco no inferno. Um ano sem tomar banho, Deus me livre, velho. Eu fico seis meses já em dar uma poceira danada. É. Seja. Melhor, não. Lou, amigas. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fala! 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 Continua a dança! Mas com quem, mulher? É com a dança homem ou com o homem? Já! Fala! 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 Eu sou a lei, e você está preto. Eu? Por quê? Por que você assaltou a fazenda Terezete e matou seu proprietário, o Badaró, em lugar de bandida no xadrez? O que ele está fazendo? Está pedindo dinheiro para você, seu enterro de primeira classe. Segura sua mesa. Fique aí embaixo! Quem é você? Eu sou Inácio Pororó. O que é que você faz aqui na vila? Chefe do Correio. Você agora não vai ser mais o chefe do Correio? Sim, senhor. Vai ser o novo delegado? Sim, senhor. Ah, não senhor. Não senhor por quê? Não, eu não sei dar tiro. É por isso mesmo que você vai ser o novo delegado. Vamos beber, pessoal. Vamos beber. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Já soube o que aconteceu? Mais ou menos. Fim da vida, meu pai foi morto pelo bandido do João Bicote. É por isso que essa vila não vai pra frente. Nasce dez, morre vinte. Mas nós não podemos desanimar, Inácio. Precisamos reagir. O bem sempre vence o mal. E a morte do papai não pode ficar. E não vai ficar mesmo. Eu vou contar uma coisa que você não tá sabendo, né? Eles nomearam eu delegado agora. Ah, eles não sabem com quem eles estão lidando, Dona Terezeste. Eu vou carcar fogo em tanto sem vergonha daqui. E principiar pro prefeito se ele abrir a boca. E pode contar comigo, Inácio. Se nessa terra não tem homem, nós mulheres tomaremos as providências. É. Nós mulher não. Vocês, mulher, misturados com nós homens, tomamos pra viver. Tá bom, Inácio. Agora vamos guardar o resto do meu dinheiro. Vamos embora. Bom dia. Bom dia. Eu vim guardar o resto do meu dinheiro. Mas o João Bicote não roubou tudo? Não. Eu consegui guardar um pouco. Preferia que eles tivessem levado tudo e deixasse meu pai sem vida. Não fique triste, não. Não fique triste porque agora eu sou autoridade e vou acabar com esse negócio aqui. É uma salvação. Não vai aparecer. Já tem silêncio no rosto. Todo mundo sabe que você é um João Bigode. Assassino! Porcaria! Por isso que o delegado morreu. Mas dessas ele não escapa. Não vai aparecer. Cuidado, Inácio! Aqui não tem bandido, Inácio. Atira pra lá! Que interessa ser sem casa? Essa! Ei, cambada! Essa aqui é da boa! Eu já acertei! Ei! Essa de matar viado na curva! Suas ordens, Sérgio. Que as suas ordens é o quê? Os bandidos estão pra lá, seu conho. Vai embora pra lá! Sobe na charrete que eu vou acompanhar você. Mostrar pra essa gente que aqui na vila tem homem. Cambado sem vergonha! Cambaga-se! Vamos! Vai fora! Vou pegar o cavalo e vou atrás! Aê! João Bigode! Te acertei! Piada! Mãe! Que isso, meu filho? Lembre-se do mandamento da lei de Deus! Não matar! Este bandido João Bigode devia ir pra cadeia e ficar o resto da vida! Benção, Vigário! Deus te abençoe, meu filho! Eu não tô matando, não! Eu só tô treinando pontaria! E eu ainda tô errando um! Quer ver? Olha! Errou! Errou, não! A garrafa é que se abaixou! O senhor tá dando risada? Dá o tiro pra ver se o senhor acerta! E ele vai atirar mesmo! Ih, com a canhota! Poxa, seu Vigário! O senhor tá bom pra ser bandido! Não gosto dessa brincadeira, Inácio! Por que que você, em vez de tá brincando, não vai angariar fundos para a construção da igreja? Olha, seu Vigário, não vou mais pedir dinheiro pra esse povo aí, porque eles não dão! Agora, pra arrancar dinheiro dessa gente, é a mesma coisa que arrancar minhoca do cimento! Arranje dinheiro, meu filho! Arranje dinheiro para construirmos a igreja! Senão, o demônio vai tomar conta de nossa cidade! Ixi, Maria! Não fala nisso, seu Vigário! Eu vou trabalhar! Se precisar, eu vendo até a minha ciroula! E se precisar, nós vendemos a sua também! Você tem ciroula? Deve ter, né? Olha, vamos pra vila que eu tô esperando a diligência, porque eu mandei fazer uns cartaz escrito assim... Procura o João Bigode! Enquanto eu não matar esse bandido, eu não vou sossegar agora, viu, sapato? O senhor vai me ajudar, porque o senhor tem boa pontaria, né? Eu lhe ajudo, eu lhe ajudo! O senhor dá uns tirinhos, eu dou outros tiros lá e pronto! Acabo com essa raça inteira! Mas escuta uma coisa, Inácio! Você pretende mesmo matar o João Bigode? Eu quero acabar com a vida dele! Eu vou dar três tiros na boca e dois no ouvido mesmo! Tá muito bem! Muito bem, Inácio! Quando você quiser ir, ele vai buscar no Paiol! Você precisa ser mais compreensivo, Júlia! O meu irmão ainda é uma criança! Dona Terezete! O café tá na mesa! Mariazinha! Ô Mariazinha! Pega a minha espingarda e leva pra mim lá perto da diligência, que ela já tá chegando! Viu? Pega! 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 crop tour! Pega! 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 E que hora? Meia hora de atraso? É que venho parando muito. Tem mais alguma coisa? Não, Bruno. Vem cá, papai. Leva lá no correio e vai entregando as cartas. Tá bom. E você vai pregar esse negócio por aí. Vamos pra lá que nós vamos pregar também. Aqui é pro seu pai, ó. Maria da Banha! Por favor, me arruma um prédio. Vai pegar um cartaz aí, viu? É isso aí. Obrigado. E aí? Pode, pode, pode. Vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá. Vem cá. Aí, pessoal. Dessa vez não vai acabar com o João Bigode. É. É, tá acabando. É, tá com cara na crona. Pronto. Aí está bom. Não deixa ninguém arrancar. Pode deixar. Vamos pegar pra lá. Vem pegar pra cá. Vamos. Que carta estranha. Ouça. Excelentíssimo senhor Herculano Santiago, prefeito de Vila do Céu. Sabendo que Vila do Céu ainda não conta com a assistência de um sacerdote, comunicamos que dentro de breve tempo chegará a essa localidade a pessoa de Padre Ernesto. Pedimos que o recebo com carinho todo especial. No mais aceito a estima e a bênção de Dom Augusto Veridiano, bispo da Diocese de Rio das Flores. Não compreendo. Aqui já tem um padre. Também não entendo. O bispo deve ter se enganado. Reverendo, eis a carta que acabo de receber. O senhor bispo deve ter se enganado. Eu estou aqui. Foi justamente o que nós pensamos. Vamos embora, seu padre. Meu marido morre, mas não chega. Vamos embora, seu padre. Vamos. Vamos embora. 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 Ô delegado! Ô delegado! Você não é de nada! O João Bigode vai acabar com você! Comigo é assim. Agora vou botar ordem nessa vila aqui. Vocês continuam pregando os cartazes, que eu vou lá pra delegacia. Não dá uma semana, esse delegado tá no cemitério. Indo ter conhaque! Indo ter conhaque! Que que cê tá fazendo aí, rapaz? Eu já não falei pra você ir embora? Que diabo! Só dá despesa pra... pra prefeitura? Não vou embora. Só se der conhaque. Tá bom. Eu vou te dar conhaque. Mas cê vai fazer um favor pra mim. Eu vou mandar fazer um cartaz pra sua figura e você vai mostrar lá pro João Bigode. João Bigode? Não, 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 não! Indo não quer morrer! Indo quer ficar preso! Você não vai morrer, sua besta! Você vai lá e finge que é bandido também. De lá cê traz as notícias pra nós. Só se der muito conhaque. Eu vou dar conhaque pra você. Tá, eu vou te encher o papo de tomate, tomate, conhaque. Cê, cê tá podre! Cê vai tomar banho, velho. Faz um ano que a gente não toma banho. Vá ser porco no inferno. Um ano sem tomar banho. Deus me livre, cara. Eu fico seis meses já não dá uma coceira danada. É de manhã vou trabalhar.